O novo secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, Alain Kardec, fez uma visita aqui aos vereadores na Câmara Municipal de Cuiabá. O resumo acompanhou e traz os detalhes agora. Você fica sabendo o que Alain Kardec veio conversar com os nobres vereadores de Cuiabá. Veja aí. Eu vim aqui passar de gabinete em gabinete, mas especialmente falar com o presidente Misael, dar um abraço em todos os vereadores e fazer uma ligação direta do secretário de Estado de Cultura com a Câmara Municipal. Eu entendo que aqui a Câmara Municipal e esse espaço é um espaço muito importante do patrimônio cultural de Cuiabá e da Cuiabá há 300 anos. Nós começamos a programação já de reabertura dos nossos museus, tem toda uma programação de audiovisual, literatura, que a gente quer produzir a partir de Cuiabá e é importante essa relação com a Câmara Municipal. Eu que vim do Parlamento Municipal sei da importância do vereador participar também dessas ações do Governo do Estado. Então, vim hoje nessa missão de estar passando o nosso calendário da Secretaria de Cultura, de Esporte e Lazer, com o Cuiabá na segunda divisão, com o Campeonato Mato Grossense em andamento, com a Copa do Brasil. Vim passar essa programação para que os vereadores possam ter acesso a ela e que a gente possa ter essa parceria. Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer e Câmara Municipal. Secretário, em relação aos 300 anos, já existe, o senhor falou, uma programação especial. O senhor já poderia adiantar alguma coisa? De que forma o Estado pode contribuir para esse momento histórico de Cuiabá? Nós já tivemos junto ao governador Mauro Mendes, que nos autorizou a fazer essa parceria junto com a Prefeitura de Cuiabá. O secretário Vuolo e o secretário Júnior Leite já passaram para a gente a programação. Tem surpresa aí, nós vamos estar junto, abraçado com essa programação toda, fortalecendo a programação da Prefeitura e também a nossa programação especial. Então, nós viemos também na Câmara para estar falando isso. Nós vamos participar efetivamente das comemorações dos 300 anos de Cuiabá. Tem algum valor já investido nessa comemoração? Nós ainda não conseguimos vislumbrar esse valor, haja vista o decreto de calamidade financeira. Mas o governador já deixou à disposição a Arena Pantanal, já deixou à disposição o Aicito Cantins, os nossos museus, os nossos acervos. E que a gente prepare algo que caiba hoje na programação financeira do Estado e que a gente faça essa parceria com a Prefeitura Municipal, com a Assembleia Legislativa e com a Câmara Municipal. A gente acredita que essas quatro instituições possam se fortalecer e a gente fazer um belo trabalho nesse ano dos 300 anos. Como a Câmara Municipal pode ser coadjuvante nesse processo dos 300 anos? A Câmara, e ela é a ressonância do povo cuiabano, divulgando os nossos trabalhos, levando para o interior do município de Cuiabá, para cada um dos mais de 800 bairros que nós temos, essa programação. O vereador é um elo importante, é ele que ouve a necessidade do cidadão e ele é esse filtro direto do cidadão conosco. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma parceria com o nosso cinema, que acabou de receber aí recurso. Então, quais são os bairros que têm condição de receber uma tarde de cinema na praça? O vereador pode indicar isso para nós e a gente trabalhar em parceria.